As reforças vêm daqui então atacamos daqui mesmo. É bom que podemos atacar essa parte aqui. Os orcs são meio cinza nessa infaxão aqui. Não! Eles são meio cinza! As defesas estão prontas! As defesas estão prontas! Minha defesa está feita! Vem para cá. Vocês vão subir aqui. Vocês vêm aqui. Vem para o slaughter! Vem direto! Vem para cá! Enquirem eles! Pega-se, o Senhor! Acho que aqui vocês já tem o cast, né? Já! De todo mundo! Vamos ativar os Wushabits em um turno com o MP3. Vamos pegar os arqueiros aqui... Vê se esta incomodando... 5K! Suíça de foot! Tentar sair do alcance da torre ali, para evitar dor de cabeça. Agora vem o Shabit, acho que já é a terceira vez que ativou a parada aí. Agora vamos de rebanho da perdição... Aqui... O Woblings pode subir aí... O Woblings pode subir aí... O Woblings pode subir, com os inimigos! O Hóstico Merciloso! Avançando! O Woblings pode subir! Agora é o Shabit. Aonde? O Hóstico Merciloso! Estou pronta! Nagaroth! O Hóstico Merciloso! O Woblings pode subir... O Hóstico Merciloso... O Hóstico Merciloso! O Hóstico Merciloso! Então, você vai com a minha combinação... Não vai com nenhuma ajuda. O Hóstico Merciloso! Ou seja, estou com o Hóstico Merciloso! Ainda não vão com a minha combinação... Muita! Minha caixa! Eu tenho medo de você! Sim! Nós estamos! Adorei jogar a parada ali, mas não vou até alcançar. Eles parecem chegarem mais perto. Não tem rebanho da perdição, não? Também lembra da campanha da Morgan. Só rebanho da perdição. A gente chega um pouco mais perto. Bota eles! Muita eles! Muita eles! Muita eles! Fala Felipe! Boa noite! Aqui talvez já dê! É que dá hein! Como assim não deixou-os voltar? Sob a muralha, mas a magia não está sob a muralha. Agora vai! O vento, a magia! Os guerreiros, em frente! Vamos! Vamos! O vento, a glória, a magia! O vento, a magia, a magia é uma grande vida! O vento, a magia! Aventura! Aventura! Potters, muito obrigado pelo seguidor. Seja bem-vindo. A magia, mas a magia, a magia! Os atletas estão mortos! Isso! Devas Kroger! Atenção da guarda! Devas Slaughter! Drukki! Veja a Drakira! Minha batalha! A dor! A dor! A dor! Merciless, notificadores! Morte! Agora acabou. O general morreu. Duruki, em frente! Vamos! Carnage, espera! Muito bom! Devastar aqui é bom hein! Com certeza. Vamos mais adeus. Corrupção. Vamos colocar esse aqui, defesa da corpo a corpo. Não existe comparação com a dança elegante de Calebron em combate. Faz alguém desejar que a morte seja por suas mãos. O cara não luta então, ele foi a balé. Bom, eu estou com 100 negócios. Cadê ela? Puta, mas é 500 de manutenção? Pior que até dá para pegar. Você vai gastar meu dinheiro inteiro que eu peguei. Esse aqui é aqueles Morguls. 250. Bom, mas ter um desse aqui seria uma delícia. É só se vir uma vez, né mano? Não tem interesse nesse porto aqui, hein? Tem construção importante aqui. É, no caso se você for o rei da tomba, você vive duas vezes. Aí a frase não se aplica. Vampiro também, boa. Total War War Medição Selvagem? Não faço ideia, que é isso aí, velho. Ataca a voz fulada, velho. Isso, isso, garoto. Puta, ele perdeu. Caralho, meu bicho. Esse avançado está de alto de sacanagem, hein? Olha o seu voz aqui do lado. Pode ser que eles entram que ganhar com a gente. Vamos direto. A minha posição vai ser quase nada, né? Vamos direto. Eu só não vou conseguir pegar um negócio ainda que eu preciso estar em um povoado meu. Aqui tem joias, hein? Bagar, melhora você aí. Essas joias vão ajudar muito a nossa renda. Porque a nossa renda é uma parada triste. Ah, eu ouvi falar dessa versão física hoje mesmo. Parece que é um negócio recente aí. Pô, deve ser legal a caixinha do Warhammer. Se eu não tivesse de jogo eu teria. O clã Ossu Duro foi destruído. Eu sou um homem tão forte. Essa facção aqui eu vou te chamar de vassal da Arábia. Já que eu vou exterminar todos os reis da tumba eu não vou pegar o deserto inteiro. Eles vão ser meus vassalos dessa região. Junto com os orcs. Eu vou lutar só para não perder muita gente. Ele tem um elefante aqui. Pô, vai perder o elefante mano. Mas tudo bem. Pô, se você recrutou esse elefante aqui é melhor ainda. As reforçam vindo aqui. Vamos atacar junto essa região aqui. A gente pode passar direto ali. Todos os meus arqueiros. Aquele pelotão de fuzilamento aqui na frente. Vamos recrutar aqui quando cair sobre a guerra. E aí? Meu cérebro senhor. Cair uma bola de fogo em mim. Fala disso? Depois ele está sozinho lá velho. Fora! Fora! Duruki! A cartagem espera! Estão movendo rápido! Fora! Fora! Duruki! Fora! Não, essa região não é do meu vassal não. Aquela região do meu vassal é da montanha. Essa aqui é a província de Numas ainda. Acho que eu dou para ele mesmo. Ele precisa de muito território para ficar forte. Eu tenho o seu mar de uma potência ainda. Acelte a pirâmide! Ah, acerte a águia! Acelte a pirâmide! Acelte a pirâmide! Acelte a pirâmide! Acelte a pirâmide! Acelte! Minha peça que morre! Gladegast! Onde está o respeto? Pelo menos! Apenas! Vamos aumentar as flechas aí, vamos lá Criar! Faça os alvos! Os lindos tinham um pouco de espelho sobre eles! Criar eles! Vamos! Os alvos vão para cá agora O cara vai ficar brincando de jogar essa magia de... Bola de fogo, o que mais falta é derrubar o general essas magias, escondei ele aqui, tem que ter uma bola de fogo de graça. Os arquezes tomando uma flecha na lateral, deve estar uma delícia. Os caras estão com o escudo aqui na frente levantado, os caras aqui estão tomando muita flecha. Nossa! Os caras estão tipo, levanta o escudo aí, vai estar levantado! Os escravos voltaram aqui, flecha neles. É muito bizarro você num exército elfos com mira perfeita e ao mesmo tempo você tem orques escravos com mira ruim. Eu acho que a gente ganha isso aqui, estão ganhando tudo isso. Tentos do escudo em cavalo, avançar a volta para a morte. O mestre do escudo elefante dele está vindo ai. Veja o poder! Desafio para a burta Vamos pegar aquele cara ali Elefante também arregou O burta é brabo, filho Seu inimigo ferido Vamos perseguir essas unidades aí Elefante também Noma de herói arqueiro Terruba elefantinha Derruba elefantinha Derruba elefantinha Tudo é caos! Hialas! Nagaroth! Vai! Desculpe, weaklings! Vamos sair! É um herói maravilhoso! É um herói maravilhoso! A batalha está preparada! A batalha está preparada! A batalha está preparada! Estão preparados e preparados! Jogos para nós! A batalha está preparada! Masacre eles! Seu sangue e matem a nossa! Estão preparados! Estou preparado! Estou preparada! Fugiu! Ok, vitória heroica! Ah, não deve ser que eu julguei assim! Hummm... Como essa província não é do meu... Aqui eu dei para o meu assalto da mão... a montanha eu vou subjugar essa aqui. Agora sim. Não importa o clima, a bandeira da velocidade sempre abana como se estivesse tomando ventania. Aqueles que asseguem a cabeça são as intempéries num ritmo bem maior. Já que eu posso recrutar a unidade da Arábia, por que não ter a própria Arábia como vassal. Agora aqui eu consigo pegar meu... Não dá pra pegar meu negocinho lá, velho. Tá, beleza. Vou pegar meu golem. Bom, tem bastante tempo pra você se expandir aí, Arábia. Então aproveite. Menos 30 ali agora. Amber Forge. Amber Forge. É esse aqui. Manutenção, menos 20% para todas as unidades locais. Custo de manutenção, menos 375. Eita preua! Custo de manutenção, menos 30% para todas as unidades locais. Aí é complicado. Agora eu tenho que botar mais 55% para o local. In the Shadow, custo de 4.800 aqui. Bom, aumenta a renda de área pela província. Então já ajuda muito isso aqui. Templo de Corne. Definitivamente vou fazer aquilo ali. Vou fazer o marco roxinha ali, velho. Não, o que libera a posição do conselho. Porque só tem dois caras no momento. Ah, então é aqui que fica essa facção. Sempre que sabia onde ficar ficava essa facção aqui. Deve ter visto a campanha do Henry que eles começavam aqui, mas eu esqueci. Deve ter visto a campanha do Henry. Aspirantes, caçadores de escravos, são feitos em regimentos treinados para fazer mais fácil para o reino. Nambar, fazer com que seus escravos se vejam mais rápidos e treinem melhor. Para de manutenção e aumentar a velocidade de treinados de escravos. Ou seja, nossos ordens agora são mais rápidos. Quando que eu lembro de algo? Quando eu quero comer. A campanha do Henry foi bem legal, mano. Ah, tem Peste aqui também, velho. Eu vim em marcha para escapar da Peste e tem Peste aqui. Pode ser que tenha ferrado. Aumentar a chance de emboscada. Liderança para lutar contra a Tileia, Estália, Príncipes Fronteiriços, Império, Orques Selvais, Escaven, Homisfério e Elphos da Floresta. Com certeza. Agora esse daqui. Esse daqui do templo. Coven do Deus Sangrento. Uma coven dedicada ao novo Deus do reino Anbar. Que as suas bênçãos podem trazer glórias nesse tempo de necessidade. Ok. Vai liberar uma tecnologia isso aí. A campanha do Inky foi só treta com o Império, velho. Treta até de treta. Por favor, não peguem gripe, Celebron. Corny, eu sei que você não é Nurgle, mas ajuda a não pegar gripe aí. Eu sei que você não é Nurgle, mas ajuda a não pegar gripe aí. Passou um cara gritando totalmente aleatório na rua aqui agora, eu também não entendi nada Eu vou salvar só para caso eu perca a comunidade que eu não quero perder, eu passo, eu luto a batalha Ah, essa aqui tudo bem Pega ai, a cruz destruída Pera ai, escudo mágico, cadê? Escudo mágico, esse escudo foi encantado por um mago abençoado por um sacerdote para confirmar a proteção ao usuário Estandarte da disciplina, aqueles que vão a guerra com estandarte da disciplina o fazem sob o olhar severo da imagem estampada na bandeira Cientes que deverão lutar sem jamais debandar Atenção que tá uma bosta Vamos dar uma volta aqui, pegar todas as províncias para ele E a gente vaza daqui depois Não, não é pra grana Ah, pegou sim Achei que era a atrição da montanha Caraca As legiões irão clamar o ambar Todos irão temer essa host à frente Defesa corpo a corpo Mais 30 Atacor corpo a corpo Mais 20 Amberguard Amberguard É a que eu tenho? Pior que é Meu amigo Isso aqui quebrou todas as barreiras de balanceamento Acho que quebrou todas as barreiras de balanceamento agora Mas eu adorei Quem liga para balanceamento quando você não está jogando multiplayer O que é que eu posso fazer para você me dar dinheiro? Ah, herdeiro da caçada de sangue Me ajudaria essa parada aí Pode gastar melhorando esse negócio aqui que aumenta a ordem pública eu acho Ou não Melhor com essa barba level 3, colocar um recrutamento ali Eu não estou reclamando de balanceamento Eu só estou falando que balanceamento não é importante se eu não estou jogando multiplayer Vamos ver Pode ser que os homens lagartos subam para atacar minha vassala ali onde está a peste agora Aqui deve ter scaven também Mas que eu me lembrei para o voado ficar vazio Vamos ver A resiliência dos elfos sangrentos Incontáveis invasões e sacos contra Atheorior fizeram os elfos de sangue resilientes, orgulhosos e uma raça cruel Agora a gente coloca esse aqui Será que tem alguém aqui? Não tem então A vontade pode pegar aí, eu vou voltar a minha cidade aqui agora É hora de repor o exército, recrutar mais gente Você está bem? Você está bem? É hora de repor o exército É hora para se liberar Vou nem gastar aí não Porque a guarnição está meio que decente para defender do que vir aí É mais barato gastar e para melhorar a antok Porque aí a guarnição fica igual aqui. Hum... seria bom ter essas dançarinas aqui. Via guardas também. Não vou descer o rosto de rosto. Amor, uau, uau... Espero que os nossos vassalos se expandam. Deixei duas moindas para ele pegar. Os orcs tem uma povoada inteira para eles. Uma província. Só que eles estão lá. Só eles vim proteger agora. Esquece aquele outro lado lá e vim pra cá. Começaram a montar exército aqui, finalmente. Eles não construíram aquele negócio de ouro nem tanto. Uma decisão meio burra. Próximo torrent ganha mais din din. Vamos conseguir esse aqui. Vou pegar as dançarinas. Essa guardação não vai ajudar em nada. Aqui nessa província por enquanto não é nada que eu vou construir. Só guardar o dinheiro mesmo. Fui pedir ajuda do Papai Nurgle ao invés de pedir para o Khorne. Acabei pegando a peste de qualquer jeito. A gripe passou. Muito bom. Agora que a gripe passou, o que a gente pode fazer amiguinhos? Exatamente. Temos o nosso Rogue Idol. Vamos pegar agora... Eu sei que eu perdi um. Vamos pegar mais dois desses. E eu vou pegar dançarinas. Assim que eu mostrei a parada ali. Se bem que... Nem precisa de dois desses que vai liberar a guarda da clareira. É bem melhor. Então a gente poderia pegar... Dois Orcs para a selinha de frente. O Caça Bar não tem muito interesse nas unidades da Arábia. Já tem anise de vassalo. Ter interesse em pegar mais galera de águia. Inclusive esses Rock Riders não são os que estou usando aqui. Esses aqui são os Blood Rock Riders. Interessante. Estrada seria muito bom. Porque a província aqui é gigantesca. Acho que eu vou de estrada. Aumentaria a renda com esse aqui. Hummm... Esse aqui não é tão bom. Cozijo frutamente. Se fosse só essa parte de cima ali. Ajudaria bastante. Agora... Tudo junto não compensa. Amberwood Scouts. Como que se marca aqui na cidade de bronze vai? Forjas antigas e fornos entupidos de areia podem ser... Reacendidos novamente e reaproveitados para a causa da guerra. No toque aqui a gente pode colocar... Dos Orcs. Seria um jeito barato de fazer exército. Fazer dos Orcs. Dois... Ero... Calma a gente. Cadê? Quando a gente taquei esse recrutor elefante aí, mano. Quando a gente taquei esse recrutor elefante aí mano? Cadê? O elefante! Eu só falta o Cavaleiro Verde para ter tudo nas facções. Mas quem disse que eles não tem? Brincadeira, eles não tem não. Olha lá o cara ainda, mas só eu. Vamos lá afastá-lo, me ajuda a te ajudar cara, a gente vai pegar aqueles skills ali, tem que terminar de montar esses exércitos, aí você vai ganhar mais dois povoados. Nosso conhecimento de artesãs trabalhando incansavelmente, que palavra é essa? Unbecknosed. Nos deram ao reino equipamentos nos tempos de necessidade nas guerras, isso aumentou a moral do nosso exército, então a gente ganhou armadura de liderança e atacar corpo a corpo, de bônus, quatro turnos. Eu poderia também atacar essa galera aqui de Sudemburgo, já estão aqui do meu lado, antes que alguém pegue eles antes de mim. Agora aqui a gente pode recrutar goblins, arqueiros também, montar um exército bem mediano ali pra ajudar só. Aumentou um pouco a gente essa beleza aqui, sensacional. Wild orc, boar boys, tá, os orcs selvagens javaleiros, são úteis. Não tão úteis, mas... Eu acho que fica aqui na ponte, vamos pegar os Skaver lá, é mais preocupante no momento. Os homens lagartos vêm com tudo ali em cima. Tem bastante renda ainda, né? Próximo turno eu pretendo recrutar bastante gente. Melhor assim, já tá melhorando. Vou gastar aqui, ó. Se precisar de dinheiro, eu... Cancela essa construção depois. Ah, essa palavra estranha é assim que uma pessoa saiba. Ah, tá. Caraca, que palavra difícil, velho. Unbaked newest, nunca tinha visto, velho. Alvoroço do caos, nuvens negras se aglomeram ao norte. Há rumores de que as tribos baioras que viviam à sombra do caos formaram uma trégua em suas batalhas pela atenção dos deuses do escuro. E agora se aglomeram em um só bando. As ordens fortalecem sugando no caos. Parece só uma questão de tempo até que a represa se rompa. A maré da ruína assole e engula o velho mundo. Destruindo e convivendo tudo em seu caminho. Reúna suas forças, aqueça os músculos para a guerra, erga altas muralhas e convoque guerreiros para sua bandeira. Depois molde-os com a dureza da batalha. Assim, quando chegar o momento da tempestade, talvez você sobreviva. Falou, Rona. Boa noite. Vamos pegar aqui umas dançarenas elegantes. E os emberwood scouts, que eles são um pouquinho melhores aqui que essa galera. Só alcance, na verdade. Deve que pegar... Hum... Vamos pegar três, vou pegar quatro delas e um emberwood scout. Deve que se muda tanta coisa assim. Acabou que vai liberar a lobeira, né? O avassalado está quase perdendo todas as dadas do outro lado lá. Aí ele vai focar só aqui. É esse que eu quero. Queria que eles ficassem forte na campanha. Isso é legal. Ver ele brigando com o rei da tumba. Essa facção aqui. Eu vou pegar mais uma dançarina dessa. Um de vocês. Tira um de você. Mais um deepwood scout. E fechou. Borbôs. Só questão de sair agora. Aumentar a renda de novo. Sair atrás de inimigos. Pelo visto, o Clã Chaxin bateu no meu avassalado. Bateu agora. Vai lá, pega a ultima cidade dele. Para ele poder focar aqui agora. Ajuda aí. Vamos atrás do Henrique agora. Do Henrique, não. Do Quick. É bom que a Cor de Libra declara a guerra em Teótica. Porque eles vão dar uma segurada para mim. Estão até pedindo paz. Só que não. Ele perdeu porque tinha dois exércitos. É complicado. Pequenas raízes são semeadas durante a temporada. Uma estação antes de começarem a crescer. Nas árvores de ambar. É o recurso mais sagrado para o reino. Brabíssimo. E terminou o marco que nos dá mais um pouco de renda aí. Bem na hora. E pra cá você. Ainda estou aqui recrutando o orquizinho. Full Goblin mesmo. E é isso aí. Nível de senhor recrutado. Vou colocar esse aqui. Vou ajudar a nossa cavalaria. É que eu deveria ir atrás de alguma cidade para a gente ganhar mais renda. Mas essa floresta aqui debaixo é interessante para mim. É uma floresta. Meio que tornei para lá agora. O burto eu posso mandar ele atrás dos humanos aqui. Eles não tem tanto exército. É uma espana para dois lugares ao mesmo tempo. Clambéries e Grudbringers declararam guerra. Pois é. A floresta está pronta para ser corrompida. A primeira. A primeira. Obviamente que eu quero muito a Teoloren. Nessa campanha. O Birtil. Já falei. A Teoloren e a Floresta do Império. Vou pegar tudo isso. Quando eu pegar essas duas. Eu dou a campanha como encerrada. Abismo da Caveira. Caveira. Não, não é Caveira. Caveira. É fechado. Como é que fala isso? Caveira aqui, velho. Caveira. 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 Sei lá. Infelizmente, esse negócio não reduz a manutenção, né? Mas o que você tem aqui? Por enquanto, tem só coisa de teste. Teste, teste. Algumas coisas de recrutamento. A maior parte de tudo em desenvolvimento, ainda pelo visto. Ah, beleza. Vamos indo para cá. Ah, tem a Laryl também. A Laryl recruta unidades marítimas, ou dos elfos. Acampamento abandonado. Explorando as florestas próximas, seus guerreiros encontraram um acampamento. Detritos e apetrechos deixados para trás sugerem que seus donos os deixaram e fugiram às pressas. Então o rugido atravessa o ar. Algo está se aproximando. Pegue o que puder e se prepare. Regeneração para o exército inteiro. Essa descoberta não é sobre a qual as tropas falarão de imediato, mas elas ganharam habilidades regenerativas desde já. Esse um é dedicado todo o tempo a arrancar a sua pele em nome do seu deus. Cultista bizarrão. Por que eu não estou com essas bandeiras aqui? Bairros capturados pós-batalha. Esse aqui, não. É o desastre da floresta. Ela recruta... Árvore, Alerio. Por isso que eu quero pegar ela. Vamos guardar esse crescimento e melhorar aqui logo. Preciso desses slots. Se bem que se eu me levar o bagarre também não seria ruim. Seria para liberar outro negócio de recrutamento. Esse aqui libera orques grandão, mas é melhor ainda. Antóquia. Melhorar Antóquia. Dá para encontrar mais alguns orques aí para o sanguinário. Treinador, não se permita descansar. Mente vazia, oficina do diabo. Passa vários turnos em uma atitude de marcha. Vou falar povoado de ordem pública. Abaixa, abaixa. Sempre. Beleza, ele perdeu todas as dados lá de cima. Perfeito. A gente vai retomar, fica tranquilo. Tem atributo que eu leio tanto que sempre vai estar na minha mente. Essa facção aqui não costuma ser muito agressiva. É um problema isso. Esse vassalo aí. Pelo menos não com essas três iniciais deles. Vamos testar se eu der mais cidades para ele depois. O que ele faz? Eu não estou na minha província. São necessárias construções da cadeia alimentar para o serviço do local. Eu estou na minha província. Antóquia, 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 aqui. Oxi. Sei lá o que aconteceu. Próximo turno aí, derrubar o Kwik. Fazendo construção do ouro, meu querido. Eu te dei uma cidade perfeita para você montar um exército. O que você quer que eu olhe na árvore de habilidades? Ou de tecnologia? Ah, vai se liberou. Ah, mas ainda não intermei de pesquisar as primeiras. Então, não tem problema se liberar ainda não. Recua com esse chamã aí, bicho. Vai perder o chamã de graça não. Hagraef encontrada. Essa ilha também de Hagraef é interessante de pegar. Um lugar que ninguém vai. Bom, felizmente ele tirou o exército aqui para mim, então... Bandeira de velocidade, coloca para o Rogue Idol, para ele ser mais rapidinho. Danda de fogo para você. A gente pode resolver. Pode pegar você esse aqui. Cajado canalizante, um cajado de prata pura, marcada com todas as oito runas da roda de magia. Um item como esse só pode intensificar a habilidade de um joel mago para canalizar. Cajado canalizante, um cajado de prata pura, marcada com todas as oito runas da roda de magia. Esse item pode vir aqui para o... O bordo. 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 Agora apareceu normal. Oxi. What the fuck? É porque eu acho que tinha alcance para fazer acampamento. Só por isso que apareceu normal. Tá, as tecnologias aqui ainda... Ah tá, tem mais pra cá. Interessante isso aqui, salvação, criação e tentação, só emulation que está feita por enquanto, tranquilo, mas já tem aqui sim para pegar, só as unidades de corna que ainda, eu não descobri onde ele pega, mas eu vou ter que pegar aqui tem lugar importante I have this world Redeemer, mais um mago que deve estar vendo aí, aparentemente Mas a maior parte da facção está feita já, é bom que a galera conhece o mod e vai lá dar uma força para o cara Quick correu É só me avançar no melhorar as cidades que a teia geomântica melhora É assim com o Homem-Lagarde também, e também não faz tanta diferença se não melhorar, não tem problema O Sr. Demburga está desesperado vendo uma árvore gigante de sangue se aproximando E olha lá, eles se mexeram Nem sabia que eles faziam isso O construtor custou-se por os ossos e restos de seus inimigos derrotados Esteja presente nas regiões acompanhando da mãe das construções Como? Estou numa ruína Eu peguei, ela tem o limite sem muita presente não Só se o Kikon tem alguma coisa. Coroa do Comando Coroa do Comando foi usada em inúmeras batalhas. Seu portador é imbuído de grande autoridade, motivando seus súditos a sentir uma coragem inabalável. Guardas do Coração Invernal. Guarda perpétua de escudos. Definitivamente não vou ter esse regimento renomado. Esse aqui é dos Elfos da Floresta Normal. Minha destino está aqui. Força de Projeto mais 9% por exército. Kherbron é quase um deus vivo entre a Guarda Ambar. Com sua vontade todos irão ser esmagados. A armadura dele já liberou? Não, esse aqui é armadura para todo mundo. Não é item especial. Ele ainda não tem. Poder que nos rodeia. A neblina desce chegando até o chão e teimosamente se recusa a passar, mesmo quando seus seguidores avançam. Eles se aproximam de um lugar de poder antigo. É proibido, mas aqueles que usam pisar aqui podem ser recompensados ou então a profecia está declarada. Suas aventuras na selva sobrecarregaram seu exército com uma maldição. Perdida a sanidade e um frenesia imbuído de sangue. Perfeito. Esse escudo foi gravado com selo de proteção arcana e já contou com diversos donos no passado. Vamos melhorar o bagulho agora. Se vocês tem um pouco voado ainda, aqui com certeza é Marak. A próxima DLC essa facção pode acabar? Sim, quase certeza que sim. Cavadeira de Caledor, cheguei. Skabloodtail, Tenente do Quick. Ele não está nem usando. Se estivesse usando eu estarei mais forte. Eu acabo essa campanha antes da próxima DLC. Jogar em Live é muito mais fácil para mim. Jogar em Live é muito mais fácil para mim. Jogar em Live é muito mais fácil para mim. Tem que acelerar os movimentos de herói dessas porra. É chato que a Avenida Herói está andando para lá e para cá. Facções aliadas, não quero saber o que estão fazendo com seus heróis. Inimigas também não. Deutras também não. Dominos! Esse aqui pelo menos dá para lutar. Tem bastante ratinha. Tem bastante ratinha. Calma velho. Estou com essa campanha ainda. Ah meu Deus. Ahn... Estava com vocês aqui. Defenders of Athol Loren! Estão prontos! Estão prontos! Estão prontos! Exatamente. Estão prontos! O nosso Rogue-Eyed está aqui tirando a cabeça fora. Arques e arqueiros. Vamos mudar ali. Vai ser um massacre. Vai ser um massacre. Puta, Zerr está fora da cidade. Não sei quando ele já apareceu aqui. Mas tudo bem. Lúcia! Lúcia! Arteon! Meu sangue sangue! Não medale em meu destino! Pode ser que eu tenha matado alguns ratinhos! Lúcia! Estão prontos! Estão prontos! Ficou muito louco a roupa delas, hein? Nossa, velho! Ficou muito da hora! Ficou muito da bota! Ficou muito da guerra! A gente não vai procurar os ratinhos! Que pena fazer! Ficou muito da guerra! Ficou muito da guerra! Ficou muito da guerra! Tadinho ratinho! Não tem que fazer para eles! Ficar para eles! Ficar para eles! O que é isso? Caboose! 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 Cavadeinha! É prontíssimo! Caboose! Carbador. Ele está com a bandeira em cima e não corre O que eu estou fazendo? Eu estou com a bandeira em cima Escarpa! Vem de volta!